A paz de Cristo Jesus, querida igreja do Senhor, amém? Para mim é um prazer, é uma alegria indescritível poder estar com vocês nessa noite, é uma satisfação, é uma honra, já estive pela manhã e estamos agora à noite também, comemorando 66 anos juntos, que bênção, saber que também faço parte da história tão linda dessa amada igreja, que o Senhor possa continuar abençoando a nossa querida Batista Betel, que ao longo desses 66 anos tem levado o Evangelho, tem pregado a Palavra de Deus, tem resgatado inúmeras pessoas, famílias das trevas e que tem trazido a luz do Evangelho, eu achei tão lindo o testemunho da pastora Cristiane, contando como a igreja entrou na sua casa e resgatou essa família daquela situação tão decadente que eles viviam, então isso é o poder de Deus através da vida de todos vocês, glórias ao Senhor, então gente, Deus abençoe, agradeço ao pastor João, pastora Sônia, pelo convite, pela alegria de estar aqui com vocês, sou filho desta amada igreja, por alguns anos, trabalhamos ao lado do apóstolo João, aqui em Telema Cuborba e agora estamos há quase 10 anos em Apucarana, estamos lá também trabalhando, lutando e deixo aqui também meu abraço, meu carinho a todos os irmãos lá de Apucarana, que estão nos assistindo e nos acompanhando agora pelas plataformas digitais aqui da igreja, que Deus abençoe poderosamente a vida dos nossos irmãos ali, amados, eu não quero me estender muito, mas eu também não posso deixar de entregar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Deus colocou uma palavra hoje no meu coração e tenho a certeza que Ele vai falar com você, então tenha um pouquinho de paciência aí, eu sei que está frio, mas eu tenho a certeza que o teu coração vai sair aquecido hoje daqui pelo poder da palavra do nosso Deus, em nome de Jesus, amém queridos? Glória a Deus! Então, eu quero ler com você um texto sagrado que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e o versículo 13 até o versículo 18, Evangelho de Mateus, capítulo 16, o versículo 13 até o versículo de número 18, para a nossa meditação, você pode quem sabe ligar a Bíblia no seu telefone, você pode abrir aí se você tiver ela impressa, ou você pode acompanhar também, o importante que você agora se situe comigo nesse texto, para que você entenda aquilo que o Senhor Deus tem para falar conosco nessa noite, Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo de número 18, que diz assim a palavra do Senhor, Chegando Jesus, a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos, quem os outros dizem que é o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas, E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Aleluia! Glória a Deus! O verso 17 diz assim, Feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você, Por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, em nome de Jesus, aleluias! Que palavra tremenda, que palavra gostosa, que palavra muito especial para os nossos corações nesta noite, Queridos, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração, baseando a mesma nesse texto sagrado, E eu quero dar um título, um tema para esta palavra, eu quero falar nesta noite com a graça de Deus, Sobre três, eu falei quanto? Três poderes que a igreja venceu, três poderes que a igreja venceu, Guarde isso no teu coração, anote, eu tenho a convicção que a palavra do Senhor vai falar ao seu coração, Queridos irmãos, amigos que estão aqui nessa oportunidade, certa feita quando Jesus estava desenvolvendo o seu ministério terreno, Jesus de forma estratégica, ele reúne os doze discípulos, e conduz esses discípulos a uma região, chamada Cesareia de Filipe, essa região, era uma região próximo a Zebulon e Naftali, e Jesus de forma estratégica, ele conduz seus discípulos ali, mas porquê de forma estratégica pastor? Porque ali naquele lugar, em Cesareia de Filipe, havia uma concentração enorme, de muitos deuses que os romanos adoravam, os gregos eram politeístas, ou seja, eles não acreditavam em um único Deus, eles tinham várias divindades, os romanos também, por sua vez, eles eram politeístas, eles acreditavam em uma diversidade de deuses, então você imagine a mistura dessas duas etnias, desses dois grupos, e ali em Cesareia, havia uma concentração enorme de divindades, tanto romanas, quanto gregas, para vocês terem uma ideia, existiam ali, muitas paredes de pedra, os deuses eram esculpidos naquelas paredes, olha que coisa tremenda, existia ali nessa cidade, de Cesareia de Filipe, preste atenção, um Deus, um templo, dedicado a uma divindade grega, por nome Pan, existia um templo dedicado a ele, um templo enorme, gigante, majestoso, dedicado ao Deus Pan, quem era o Deus Pan na mitologia grega? Ele era o filho de Zeus, Zeus teve um relacionamento com uma cabra, segundo a mitologia, e nasceu então o Deus Pan, esse Deus Pan, esse Deus Pan tinha uma figura animalesca, horrível, porque da cintura para baixo, ele era o corpo de uma cabra, e da cintura para cima, era o corpo de um homem, imagine que figura terrível, e esse Deus, segundo a mitologia grega, era o Deus capaz de guardar as fontes das águas, as florestas, as cavernas, e esse Deus, depois da meia noite, ele saia, segundo a mitologia, procurando donzelas, para violentar, e ter relações sexuais, com essas mulheres, então essa mitologia, essa cultura, que foi incutida na mente das pessoas, gerava medo, gerava pânico, aí que veio a palavra pânico, porque a palavra íco no grego, quer dizer medo, terror, e uniu-se com a palavra pan, veio a palavra pânico, porque a meia noite, cesareia de Filipe, era tomada de um pânico, porque eles acreditavam, que o Deus pânico, esse Deus horrível, saia do seu templo, e saia procurando donzelas, a cidade de cesareia de Filipe, ela estava dominada pelo medo, e pelo terror, ela estava dominada, por tantos deuses, e tantas divindades, aí você começa a entender, o porquê que Jesus foi estratégico, ele leva os discípulos lá, interessante notar, que ao lado do templo do Deus pânico, olha que coisa interessante, preste atenção, existia uma caverna, do lado do templo do Deus pânico, existia uma caverna, até hoje está lá, esta caverna, as pessoas iam oferecer sacrifícios ao Deus pânico, entravam na caverna, ofereciam crianças, ofereciam animais, ofereciam virgens, a essa divindade, ofereciam culto a ela, e seus sacrifícios eram realizados dentro da caverna, e esta caverna recebia o nome de Portas do Inferno, Portas do Inferno, era o que a cultura local denominou esta caverna, e quando Jesus conduz os discípulos para a cesareia de Filipe, ele chega exatamente ali, e faz a célebre pergunta, o que dizem os homens acerca do filho do homem, e alguns começaram a falar, eles falam que o Senhor é Elias, porque ouviam Jesus pregar sobre arrependimento e sobre fé, outros falam que o Senhor é Jeremias, porque alguém viu o Senhor chorando sobre Jerusalém, dizendo, oh Jerusalém, pudera eu te ajuntar debaixo de minhas asas, assim como a galinha junta os seus pintainhos, e Jeremias era conhecido no Antigo Testamento como um profeta chorão, profeta das lágrimas, não é? e outros dizem que o Senhor é Elias, mas de repente Jesus volta assim, e gostaria de uma resposta mais particular dos discípulos, e eles dizem assim, e Jesus pergunta, mas eu quero saber agora de vocês, eu quero saber dos doze, daqueles que estão andando comigo, o que vocês dizem que eu sou? aí Pedro tomado pelo Espírito Santo, ele diz, tu és, ninguém mais, ninguém menos do que o Cristo vivo, o Filho do Deus vivo, aleluia, enquanto essa cidade, enquanto Cesareia de Filipe, acha que Pã, é o Deus deles, enquanto Cesareia de Filipe, presta culto a Pã, nós reconhecemos, nós declaramos, nós anunciamos, que tu és o Cristo, o Filho do Deus, vivo, bendito seja o nome desse Senhor, e ele fala para Pedro, disseste bem Pedro, porque isso, quem te revelou não foi carne, não foi sangue, mas foi meu Pai que está no céu, e eu digo a você que tu és Pedro, e sobre esta pedra, referindo-se a Ele mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não vão prevalecer contra ela, aleluia, durante anos, tem-se que a igreja, a igreja, o inferno vem lutando para fechar sua boca, para calar a sua mensagem, para deter o seu avanço, mas sobre a igreja, está o cabeça, que é Cristo, e se nós estamos aqui, é porque Ele tem nos concedido, vitória, bendito seja Deus, quantos creem que a porta do inferno, não vai prevalecer contra a igreja do Senhor? Eu creio que se essa igreja está com 66 anos, é porque Jesus, o nosso General, esteve sempre à frente dela, conduzindo em vitória, e continuará até o arrebatamento, em nome do Senhor Jesus, queridos, o primeiro grande poder, que a igreja venceu, e continuará vencendo, é o poder religioso, marque isso, o primeiro poder, que a igreja venceu, e que continuará vencendo, é o poder religioso, pastor, me dê prova nas escrituras, daquilo que você está falando, em Atos capítulo 4, versículos 18, 19 e 20, diz assim, e chamando-os novamente, ordenaram-lhes, que não falassem, nem ensinassem, em nome de Jesus, mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores, e não a Deus, pois não podemos deixar de falar, do que vimos e ouvimos, preste atenção, Pedro começou, depois do Pentecostes, anunciar a Jesus, de uma forma, ousada, intrépida, corajosa, destemida, e começou a acontecer um abalo em Jerusalém, e os anciãos, 70 anciãos, chamados Sinédrio, chamaram a Pedro, o sistema religioso de Jerusalém, chamou Pedro, e disse assim, Pedro, nós estamos te dando uma ordem, nós estamos falando para você, pare de anunciar o nome desse Jesus, pare de proclamar este nome, nós somos autoridade religiosa em Jerusalém, e você não tem esta autonomia, pare de falar do nome de Jesus, aí Pedro, cheio da graça de Deus, ele falou assim, olha, julguem entre vocês mesmos, se compete obedecer a vocês, ou a Deus, porque eu não posso parar de continuar falando, daquilo que temos visto, e ouvido, louvado seja Deus, o poder religioso veio sobre Pedro, tentando fechar a boca dele e dos discípulos, mas não conseguiram, aleluia, e essa igreja também vai continuar falando em nome de Jesus, queira o poder das trevas, aceitar ou não, nós vamos continuar falando em nome de Jesus, aleluia, a Bíblia diz em Atos capítulo 9, que um homem chamado Saulo, ameaçando ainda, respirando ameaças contra a igreja do Senhor, do versículo 1 a 5, a Bíblia diz que ele pega a carta das autoridades religiosas, ele pega os documentos, pedindo autorização para lançar na prisão, matar a todos, quanto falassem do nome de Jesus, e diz o texto que quando ele subia para Damasco, e ele com essas cartas, com esses documentos na mão, ele está subindo e de repente, quem é que vai ter um encontro com ele? O Senhor da igreja, o próprio Cristo, e quando ele, foi mais ou menos como se alguém estivesse correndo e desce de frente com uma carreta, aconteceu mais ou menos assim, Saulo estava correndo e ainda atrás dos crentes, de repente uma jamanta, um bitrem, para na frente dele, ele cai por terra, diz o versículo 3 do capítulo 9, e ele começa a dizer, mas quem és tu Senhor? E ele disse, a voz fala para ele, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E no versículo 5 ele diz, Senhor, mas quem tu és? E na continuação diz o texto, eu sou Jesus, a quem você persegue? A religião estava tentando fechar a boca daqueles discípulos, só que aquele que cuida da sua igreja, não permitirá jamais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aquelas pessoas que começaram a obra de Deus, como vocês ouviram aqui na Cidade Nova, em harmonia, esses irmãos, pastor Pedro Falcão, essas pessoas que iniciaram essa obra, pergunte a eles, como foi o início desse projeto, eram perseguidos pelos religiosos, meu avô conta que não podiam nem sepultar o corpo da família, uma vez crente no mesmo cemitério, o poder religioso lutou, para fechar a boca, para calar a nossa mensagem, mas não conseguiram, a igreja está triunfante e viva, mais do que nunca! Aleluia! Aleluia! No ano de 1369, um homem de Deus, chamado John Hans, alguns mais conhecidos por nós como João Hughes, esse homem, um tcheco, que nasceu na Boêmia, ele começou a pregar a Palavra de Deus, e a apontar o dedo para os desvios doutrinários, que começaram a acontecer na igreja, venda de indulgências, venda de um terreno no céu coisas assim, ele começou a pregar e anunciar que eles estavam se desviando da verdade e da palavra de Deus e a religião se reuniu e falou, temos que calar a boca desse homem temos que fechar a boca dele, ele está nos incomodando, ele está diminuindo o nosso lucro, e se reuniram prenderam João Hus, colocaram resina no seu corpo, e o colocaram amarrado em um tronco e falaram, negue essa palavra, pare de falar contra nós pare de proclamar esta palavra, e ele falava acenda logo a fogueira, porque eu quero estar com o meu Senhor coloque em fogo rapidamente, eu estou com pressa, eu quero ver a face daquele que o dia me salvou, aleluia e diz a sua biografia, aquele o sistema religioso coloca fogo no corpo daquele homem e ele pegando fogo sua carne sendo consumida pelo fogo de dentro do fogo João Hus fala uma profecia ele diz hoje vocês matam um ganso porque a palavra Hus quer dizer ganso em tcheco hoje vocês matam um ganso mas daqui 100 anos vocês vai nascer um cisne que vocês não vão matar e dali 100 anos nasce Martim Lutero o homem capaz de traduzir a Bíblia do hebraico para o alemão e hoje está aqui a igreja do Senhor no ano de 1517 ele fez uma reforma poderosa tentaram matar mas não conseguiram porque o poder religioso não tem poder contra a igreja não tem poder não não tem poder contra a igreja do Senhor aleluia oh glória a Deus esse é o primeiro poder que a igreja venceu oh glória a Deus louvado seja o nome do Senhor glórias a Deus glórias a Deus louvado seja o nome do Senhor aleluia oh glórias em nome de Jesus irmãos vamos continuar falando pregando pregando esse poder não terá poder contra a igreja jamais em nome de Jesus o segundo poder que a igreja venceu e que continuará vencendo até o arrebatamento é o poder político é o poder político pastor me prove na Bíblia Atos capítulo 12 versículo 1 a 3 diz assim nessa ocasião preste atenção o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago irmão de João e vendo que isso olha que coisa terrível e vendo que isso agradava os judeus prosseguiu prendendo também a Pedro durante a festa dos pães sem fermento a morte por espada era uma morte mais desonrosa que alguém poderia morrer e Herodes manda matar veja que o texto é claro mandou matar Tiago como a espada quer dizer eu quero desonrar Herodes sendo a representação da autoridade política e a Bíblia diz que através da morte desse discípulo deste líder da igreja isso agradou aos judeus os judeus bateram palma falaram isso mesmo Herodes continua matando continua perseguindo continua indo atrás deles continue dando mortes desonrosas a estes a estes hereges a estes que estão anunciando esta palavra era o poder político colocando-se em pé e dizendo vocês não vão mais avançar vocês não vão conseguir vocês não vão triunfar era o poder político tentando segurar o avanço da igreja oh queridos irmãos mas mesmo com a morte Tiago a Bíblia diz que a igreja crescia e prevalecia poderosamente porque o poder político não pode jamais deter ao avanço da igreja aí preste atenção olha que coisa tremenda no capítulo 12 ainda de Atos esse homem já orgulhoso vaidoso porque os judeus estavam gostando do que ele estava fazendo a Bíblia diz que ele levantou-se com seus trajes reais e segundo Flávio José que foi um dos contemporâneos foi um historiador ali do século primeiro século segundo da era cristã ele conta que esses trajes eram trajes resplandecentes quando ele subiu no terraço do palácio e ele começa a discursar o sol estava descendo estava declinando e os raios do sol bateram na roupa de Herodes e aquilo começou a trazer um brilho para as pessoas que estavam ouvindo o seu discurso ali estava nascendo o primeiro popstar pode notar que os popstar gostam de brilho não é assim? e Herodes estava daquele jeito brilhando e quando as pessoas que estavam ouvindo o seu discurso viram aquilo eles falaram não é a voz de homem é a voz de um Deus 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 e Herodes subiu mais um pouquinho no seu orgulho e disse realmente é a voz de um Deus ele estava se transformando numa divindade ali o seu orgulho estava levando ele a ruína e diz a Bíblia porque ele não deu glórias a Deus ou seja ele precisava pegar tudo aquilo que estavam falando e atribuir a Deus ele não fez isso ele atribuiu a si mesmo diz a palavra de Deus no verso de número 23 do capítulo 12 que o anjo do Senhor tocou-lhe e ele foi ferido e ele morreu comido de bicho ele estava começou a sentir dores abdominais e segundo a história ele morreu comido de bicho de dentro para fora esse é o preço que se paga quando se coloca a mão na noiva de Jesus esse é o preço que se paga daquele que tenta fechar a boca da igreja mas não vai conseguir nós estamos vendo hoje grupos políticos se reunindo fazendo leis no congresso para tentar fechar a minha boca e a sua boca aí está a ideologia de gênero tentando aprovar leis maléficas diabólicas para desvirtuar as nossas crianças aí estão os partidos políticos levantando suas bandeiras vermelhas e dizendo contra a igreja dizendo contra a palavra contra princípios cristãos mas eu digo eles não estão lutando contra mim contra você eles estão lutando contra o nosso Cristo contra o nosso Senhor em nome de Jesus nós venceremos aleluia 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 no ano de 1920 Joseph Stalin ele coloca o comunismo Stalin consolida o comunismo na Rússia e ele começou uma perseguição terrível contra os pastores todos aqueles que pregavam o evangelho todos aqueles que anunciavam ele perseguia ele entrava na casa e se percebesse que era cristão ele mandava arrancar as unhas ele mandava arrancar os olhos ele mandava cortar a língua ele mandava matar na frente da família ele mandou dizimar famílias inteiras porque simplesmente confiavam e acreditavam em Deus e o comunismo ensina que não existe Deus senão o Estado e passado o tempo o comunismo se consolida na Rússia e no ano de 1985 até 91 Mikhail Gorbachev ele faz uma lei diz que estava em decadência o comunismo ele faz a lei da perestroica não sei se alguns dos irmãos já ouviram falar a perestroica era uma lei que abria o país para o comunismo e para o consumo e com essa abertura ele também permitiu que se voltasse os cultos e que se voltasse a pregação do evangelho e Mikhail Gorbachev pela perseguição que Stalin fez contra a igreja pensou não vai ter crentes nessa nação não vai ter crentes e quando ele liberou os cultos mais diz a história de 3 milhões de crentes levantaram a mão e falaram o Estado pôde nos perseguir mas não conseguiu nos vencer porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo bendito seja o nome do Senhor então eu digo a você igreja podem nos perseguir podem tentar fechar as nossas igrejas podem tentar calar a nossa boca e não é de hoje que o poder político vem tentando fazer isso mas eles não conseguirão a igreja é mais do que vencedora em nome de Jesus oh glória a Deus aleluia e em terceiro e último lugar o primeiro poder que a igreja vence é o poder religioso qual é o segundo poder pastor o poder político e o terceiro poder é o poder das trevas poder das trevas quando o apóstolo quando o apóstolo Paulo faz a sua segunda viagem missionária saindo de Corinto a primeira cidade que ele chega a cidade de Éfeso pense numa cidade dominada pelas trevas e pelo diabo e multiplique por dez essa era Éfeso havia um templo dedicado a Afrodite ou aos gregos conhecido como Diana para os romanos Afrodite a deusa do amor livre havia um mil sacerdotisas que relacionavam se com qualquer homem que tinha ali e quando elas engravidavam elas ofereciam suas crianças a Diana era uma cidade que tinha quase duzentas mil pessoas segundo algumas escavações arqueológicas encontraram um anfiteatro que cabia aproximadamente vinte e cinco mil pessoas projetada tinha uma projeção acústica tremenda o senhor esteve lá olha aí né glória a Deus tá vendo irmão quer confirmação melhor da mensagem tá aí esteve lá irmão em loco no lugar vinte e cinco mil pessoas até hoje eles não conseguem entender como que era a acústica daquele lugar que a pessoa falava lá embaixo e se ouvia até em cima e Paulo chega em Éfeso uma cidade dominada pela idolatria olha só o que diz Atos 19 e 27 e somente há perigo da nossa profissão em perder a reputação mas também o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito e da própria deusa adorada em toda província da Ásia em todo mundo ser destruída e também perder a sua majestade divina e ao ouvirem isso eles ficaram furiosos e começaram a gritar grande é Artemis dos Efésios Efésios cidade portuária ela ficava ali próximo ao mar Egeu ela tinha quase como eu falei quase duzentas mil pessoas era uma cidade extremamente idólatra e dominada pelas trevas olha que coisa tremenda e Paulo chega ali e começa a falar do amor de Deus Paulo começa a pregar a palavra de Deus Paulo começa a anunciar e ficou ali quase três anos e meio iniciando uma igreja implantando uma igreja e ali nasce em Éfeso uma cidade extremamente promíscua uma cidade terrível a igreja do Senhor Jesus a obra do Senhor é implantada em Éfeso o reino das trevas tem que recuar porque aonde chega um filho de Deus uma filha de Deus ele tem que pegar o que é dele e ir embora sim ou não meus irmãos você crê comigo dessa maneira? Aleluia e foi exatamente isso que aconteceu Paulo ele vence o poder das trevas e a igreja é estabelecida em Éfeso a Bíblia fala em Efésios capítulo 6 verso 11 e 12 vistam-se com toda armadura de Deus para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo pois a nossa luta não é contra os seres humanos mas contra os poderes e as autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais em nome de Jesus irmãos esta palavra de Jesus precisa ficar muito clara em nossos corações esta noite as portas do inferno as portas das trevas não vão prevalecer contra a tua casa e contra a sua família no nome de Jesus quem sabe você está aqui dentro hoje falando pastor a minha casa está passando um assombro a minha casa está sendo assombrada por tantas coisas das trevas momento difícil na minha casa mas creia meu querido que o Senhor está aqui para libertar e para quebrar esse poder em nome de Jesus amém você crê comigo assim se coloque de pé em nome de Jesus eu quero orar por você eu quero orar pela sua vida eu quero pedir a benção do Senhor sobre a sua casa nesse momento três poderes que a igreja venceu o poder religioso o poder político e o poder das trevas o Senhor está presente nesse lugar e Ele quer abençoar você para a glória do seu precioso nome eu quero orar contigo eu quero pedir que Deus te abençoe quem sabe alguém da sua casa está sendo influenciado por esse poder agora poder das trevas poder da religião o poder político essas ideologias que agora estão aí vamos orar o Senhor e a sua igreja nunca conheceram derrota e não vai conhecer em nome de Jesus amém eu creio que essa igreja Batista Betel 66 anos de grandes vitórias ela tem vencido o poder religioso ela tem vencido ela tem vencido o poder político ela tem vencido e ela tem vencido o poder das trevas e vai continuar vencendo você crê? fecha teus olhos coloca a mão no teu coração querido e ore comigo Senhor muito obrigado por este momento obrigado pela sua palavra obrigado pelos meus irmãos que estão aqui obrigado Senhor eu tenho a certeza e a convicção de que o Senhor continuará nos dando vitória somos mais do que vencedores por aquele que nos amou nós te louvamos pela vida de cada irmão e irmã te louvamos por todos aqueles que oram comigo agora também na sua casa ó Deus quem sabe ó Senhor no carro estão nos acompanhando que o Senhor agora possa libertá-los tirá-los das garras de Satanás e trazê-los para a luz do Evangelho do Senhor Deus abençoa o teu povo abençoa a tua igreja abençoa cada um de nós Senhor pois cremos que a tua igreja continuará prevalecendo e avançando para a glória do seu nome assim oramos em nome de Jesus dê a tua melhor salva de palmas ao Rei dos Reis Senhor dos Senhores